Se essa live começar a cair hoje de novo, eu vou ficar muito bolada, cara. De novo, obrigada Murilex93 pelo follow. Obrigada Gemeras pelo follow. Cara, eu não faço a menor ideia de que opção colocar aqui. A live caiu, tá galera? Só pra deixar claro pra vocês aqui, a live deu uma caída. Vamos deixar assim, né? Bora jogar esse jogo lindo. Eu tô pegando as recompensas aqui da Ubisoft Connect. Rapidão aqui. Eu não sei o quanto do jogo que a gente pode jogar, mas... Eu espero que hoje não fique caindo, mano. Igual ontem. Não sei se é o roteador. O que que pode ser? Será que as recompensas já vão estar tudo aqui? Mano, olha esse pack, véi. Que lindo do Destiny. Olha isso, mano. Que coisa mais linda. Mano. Não, na... No armor nem tanto, mas... Eu coloquei que a gente tá jogando o Valhalla. Beleza. Beleza. Vamos começar. É... Vamos no default mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No sand, there was no sea, no earth, nor sky, no grass, nor wind. Till fire in the gasping void, and from this scream came the giant Ymir, first of all beings, proud Ymir, cruelly killed, Yet from whose bones and blood and brains, the world was made, the world you wanted, the war upon you. Mais tarde a gente vai jogar o COD, tá? O multiplayer que tá de graça nesse fim de semana. Meu Deus, o que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? O que que a gente faz? Pode dançar também? Não vi não, cara. O que é isso? 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 É, vão dançar. É assim que ele dança? Tá bom. Que bonitinho. Esse jogo é muito fofo, mano. Todo mundo seguindo. Dá pra parar? Vamos parar? Chega. Aí, tá bom. Dançamos demais já. Eu vou falar provavelmente menos, tá, nesse jogo, porque... Nesse começo tem bastante diálogo. Eu tirei o som do... Tirei. Hum-hum. Nossa, o áudio tá meio... Play? Jogar o quê? Jogar a bola? Aonde? Entendi. Joga a bolinha comigo, mano. Ó o chicken. Pá, pá, pá. Tem um frango... Um frango. Um frango não, cara. É um... Leitão ali. É uma boa ideia. Ela me lembra aquela mocinha do Horizon. O Horizon, esqueci o nome da pessoa lá, do personagem. Eu já esqueci o que é pra falar. Ah tá, ainda bem que eu não tenho que escolher, porque eu já tinha esquecido o que era pra falar. Ah tá, ainda bem que eu tenho que escolher. A CIDADE NO BRASIL Bora dançar, galera. E ferrou. Corre negado. É pra fazer o que eu sem querer não... Eu tô indo direto pra guerra. Essa é a minha mãe, será? Eu acho que é, né? A minha mãe... Vamos! Ah, não. Gente, eu tô em choque. Ah, não. E aí, Raul? Ah, não. Tudo bem? Tudo bem, Raul. E contigo? Tá tudo bem? Tudo certo? Tá tudo bem, Raul? Ah, então tá bom, Raul. Ah, meu Deus. Já começou assim. Cavalinho morrendo não. E eu morrendo. Isso você não fala, né? Brincadeira. Gente, mas eu tomei uma... Nossa senhora. Calma aí. Nossa, tava muito alto. Nossa, o som tava muito alto pra mim. Sim, eu vou arrasar. A gente vai ser uma mocinha, porque eu gosto de representatividade nos jogos. Olha só. Olha só. Laugherde. 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 Mhmm. Você lembra isso? Ah, seu pai de saco. A arma de um cão. Um escorreiro. Ah, poucos coisas me agradam mais que me matem com essa bleda. Mas eu sei que você iria me derrubar a morte, lutando para um fim glorioso. Ah, cicatriz da mordida do lobo. Ah, cicatriz da mordida do lobo. We can tack north, then cut west. Now, what did I just tell you? Não vai não, cara, porque você tá morrendo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tô sentindo que vai cair, hein? Não, não vai não, pelo amor de Deus, não cai não. De novo não. Vamos ver, mexer a câmera. Já aprendi, já, cara. Braba. Ah, tem que ir pra onde? Tá. Ok. Ah. R. Hum. Dá pra mim já me customizar, porque... Adoro. Por que eu vou voltar a jogar o Assassin's Creed Odyssey? Olha, eu só peguei... Olha, eu só peguei... Uma galinha. Uhum, tá bom. Ahn... Deixa eu ver um negócio. Cara, por que que o... Assassin's Creed Odyssey foi ficar? Pra desbloquear os negócios. Por que que foi? Ficou de graça. O Adi ficou de graça. Será que eu tenho que desbloquear? Olha o Rastro na neve. E se é jogo de verdade? E aqui? Olha. Olha essa... Porra. Mano, esse jogo é magnífico, velho. Esse jogo é incrível. E aí, eu tenho que desbloquear os negócios. Acho que liberaram de Natal Foda foi Eu te mostrar, né? Como assim, Raul? Não entendi Por que que foi foda Que tava de graça Não entendi Não esquece que o Assassin's Creed A gente pode subir Porque tá com o evento de Natal E, né? Então, evento de Natal no Destiny pra mim é sagrado Tenho que participar Opa Como é que Corre, minha senhora Ata Ata A gente faz o que com isso? Fogo nada, né? É, eu tô com a comida cheia. Nossa, mano, olha isso, véi. Que maravilhoso. Raven. Aqui a gente tem um corvinho. Gente, cadê, mano? Acho que dá pra sair e cozinhar animal. Não tô entendendo o que é pra fazer com esse bicho aqui. Não era pra ver aqui? Olha aí, mas não vi nada. E o negócio tá lá na PQP. Ah, eu vi a gameplay desse jogo. Mas... Acho que foi pouco que eu vi. Caralho, mano, eles não marcam. A gente não marca. Tô entendendo nada. Desse eu não vi. Desse eu não vi. Eu vi bem pouco dele. O que é isso? Perdão, bichinho. Oxi. Me perdoa. Acho que tá confirmado, hein, Raul? Sua hipótese. Não sei se dá pra comer. Mas... Dá para... Lutear. Tem nada interessante aqui. Abrimos um. Alguma coisa, comandos. Prepare a criança de Varen para os escravos. Você pode usar os outros para sacrifício de sangue. A primeira é onde, meu filho? Ah, meu Deus. Vou errar. Ou não? Peraí. Pronto. Não foi. Você pegou pelo... Pele. Tem que ver se dropa carne. Ah, isso age menos. A gente vai descobrindo. Não era pra carregar, minha linda. Joga ele. Vem. Eu preciso mudar o negócio do chat. As regras. Só que eu não lembro como que faz isso. Vem. 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 O que tá acontecendo aqui? Eu sei. Tô escutando. Vamos ver o que é isso. Olha só, coleguinha. O amiguinho tá vivo. Eu posso ir para o bairro, então. A espécie de dois dois men, a cobertura de nosso cobertura, e a cobertura de um o ombro em triângulo. É para você. Não, não, eu vou ir para o bairro. É um caminho mais perigoso. Você procurou a longa casa para a nossa equipe. Oh, e aqui. Esse corpo não vai precisar de isso. Vamos ver. Eu vou ter que reiniciar o jogo para conseguir pegar os negócios que eu desbloqueei da coisa. Ah, não. Eu vou fazer isso. Só um minuto. Eu quero os negócios que eu desbloqueei no Soft Club. Rapidinho, vocês não vão ver. Não, não, eu vou ter que reiniciar o jogo para conseguir pegar os negócios que eu desbloqueei. Não, eu vou ter que reiniciar o jogo para conseguir pegar os negócios que eu desbloqueei. Pronto, já voltei já. Rapidinho, vocês nem perceberam. Eu espero muito que tenha desbloqueado as coisas da Soft Club. Connect. Eu adoro é se eu tiver que começar de novo. Se eu tiver que começar de novo. Aí o bicho pega. Então, eu vou ter que começar de novo. Você não vai sair de casa, não? Nessa sexta-feira. Que demora, hein? Que bom. Bora. Tchau. 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 rolê aqui, ó. Agora só falta 15 seguidores pra gente chegar aos 50. Ah é, deixa eu ver se... Mas não liberou essas porra. Será que tá na store? Galera, ajuda a gente a chegar aos 50. Compartilha aí a live no Twitter, no Instagram, no... no bairro de vocês. Menina. Vamos. Era isso? Ué. Entendi. Tá, calma. Tá, calma. Tá, calma. Tá. 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 Que tal os negócios que eu desbloquei Neste Caçamba Vamos ver aqui Tá, não entendi Mas ok Dentro do jogo Que vai Ou não também, né A gente não sabe A gente não é Oathbreaker Is holding my I may attract Attention Hoje a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, né Mano, cadê os caras de João? Ah Tem dois ali Tem um ali? Vamos pensar Quando eles não marcam os caras Cadê Essa Bichinha aqui não marca o cara Esse bichinho Nossa, meu pé tá dormindo já Olha só Olha só Olha só E aí O que eu fiz A gente tem que ter um tempo E aí Então, ainda tem que ter um tempo A gente tem que ter um tempo E aí E aí E aí Obrigado. Eu só não sei que teto é esse, né? Ah! Nossa! Quase... Quase... Que eu ia me tachar com o caco. Ah! É, be my eyes, porque eu não sei o caco. O teto, que deveria... Esse buraco aqui... Poxa, moco, eu não sei o buraco. Caraca. Ah, lar... 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 X... X... 90. Obrigado pelo... F... 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 Encaro aqui dentro. F... Encaro aqui em... O... É... Obrigado.